Manaus foi eleita a cidade-sede que menos emitiu gases de efeito estufa durante as obras realizadas no estádio Arena da Amazônia, emitindo mais de 2.700 toneladas de carbono, de um total de 59.0,2 toneladas no Brasil, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Todo aquele material da arena anterior foi reciclado. A própria arena, nós utilizamos a água da chuva, é utilizada para uma série de serviços, inclusive banheiros, limpeza, tudo é utilizado a água da chuva que torna a nossa arena. A eficiência energética da nossa arena também é altamente positiva. O sistema é utilizado em 143 países e tem a finalidade de incentivar a transformação dos projetos, operação das edificações e obra com foco na sustentabilidade. A cidade também é a única a ter um programa de carboneutralização voluntário. Na oportunidade, o programa Amazon Carbon Free foi lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, criado com o objetivo de permitir aos turistas e os próprios amazonenses calcularem a emissão de carbono e de que forma compensar o que foi gasto. É apenas entrar no amazoncarbonfree.com.br e acessando, basta dizer qual é a origem, de onde a pessoa está vindo. E com isso, se ele optar, ele pode entrar numa aba de cálculo financeiro. Nesse cálculo financeiro, uma quantia muito baixa é referente à sua contribuição. O pagamento não é obrigatório e os recursos arrecadados serão depositados em uma conta e monitorados pelo comitê organizador do órgão para aplicação em ações de neutralização como plantio de mudas. O Parque Estadual Suma Uma na Cidade Nova será o nosso primeiro e principal investimento. Porque lá na Cidade Nova nós temos um parque de 54 hectares que tem algumas áreas que precisam de plantio. e tem um viveiro lá funcionando. Vai depender da adesão das pessoas, dos turistas fazerem o cálculo, fazerem os pequenos pagamentos e que a gente consiga todos juntos fazer a carbonutralização das nossas atividades.